Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, quer ajudar esse canal? Se inscreve nesse canal, deixe o seu like, faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para ajudar na manutenção do canal. WhatsApp de vendas também para que vocês possam comprar plantas e produtos de Oswanda Orquídeas. Meus amores, esse é um vídeo promocional. Quero agradecer a todos os inscritos até hoje. Chegamos à marca de 85 mil inscritos. A cada 5 mil inscritos aqui no canal, eu faço um vídeo de sorteio, um vídeo promocional, que no caso é esse. De antemão, agradecer às Noquitas. Muito obrigado, obrigado Noquitas, por estarem aqui, por terem se inscrito e venham participar. A regra principal é estar inscrito no canal e fazer apenas um comentário nesse vídeo. Não façam mais de um comentário. Se você fizer mais de um comentário, automaticamente você será desclassificado. Você não vai concorrer. Porque na hora do sorteio aparece quantos comentários a pessoa fez. Então, é um comentário por pessoa, tá bom? Compartilhe esses vídeos com os amigos, chamem para participar desse vídeo, certo? Então, o sorteio será daqui uma semana, mas como hoje é terça-feira, eu vou fazer no próximo domingo, que eu acredito que vai ser do dia dos pais, dia 14, certo? Mais ou menos por aí. Se eu não fizer no domingo, eu faço na segunda-feira, porque talvez eu possa estar em Valadares, visitando meu pai. Então, se eu não fizer no domingo, dia 14, o sorteio será no dia 15, na segunda-feira desse mês de agosto, tá bom? Venham participar. Amores, então, mais uma coisa, agradecer a Noca. A Noca é um amor, é uma pessoa maravilhosa. Ela me ajudou a divulgar o canal com as suas Noquitas, e eu fiquei muito feliz pela ajuda da Noca, e ela ainda mandou um presente para mim, que eu vou estar abrindo para vocês. Ela queria me mandar algo, e não sabia o que. Aí eu falei, eu gosto de café, eu gosto, tem várias coisas que eu gosto, então, manda alguma coisa que vai me fazer feliz. Na verdade, essa caixa chegou ontem, mas como eu estou plantando frascos, eu não tive tempo de abrir e fazer esse vídeo, tá? Então, vamos lá, muitos presentes, tudo muito bem embaladinho, vamos ver o que nós temos aqui. Ai, café tesouro, olha, gente, nossa, que delícia, café, opa, não cai não, orquídea, café, deixa eu ver o que é isso daqui. Olha, olha, que capricho, olha, gente, que capricho. A Noca, Noca e o louro, obrigado, o Noca e o louro, o louro também. Ai, vinho, gente, ela é demais, né? A Noca sabe o que faz, né? Gente do céu, quanta coisa, Noca, sua louca. Olha só que maravilha. Mais vinho. Ah, não, Noca, vou deixar aqui no chão, depois eu pego, tá, gente? Os papéis, tá? Porque aqui eu estou com pouco espaço para abrir. Pronto, a minha adega já está completa. Vinho, fica aqui por enquanto, vinho, não vai faltar, mais um vinho. Maravilha. Ah, Noca, pelo amor de Deus, meu amor, você caprichou demais, mais café e mais café, eu acredito, pelo pacotinho. Isso mesmo. Noca, te amo, louro, obrigado, um beijo para vocês, sucesso para nós. Então, amores, participem aqui do vídeo promocional, um comentário por pessoa, tá bom? E convida a galera para se inscrever aqui no canal. Beijos, obrigado, obrigado, Noca, te amo, louro, beijo.